Bom dia, estou aqui onde era a piscina Municipal do Areado. Agora é assim, uma pergunta, por que razão é que esta piscina está fechada e por que é que ela fechou? Alguém me estava a explicar, será que a Câmara de Lisboa não teve dinheiro para rentabilizar o espaço? Ou será que este espaço, eu lembro-me quando era mais puto, de vir aqui ter aulas de natação. Quando era puto, e isto já foi ao meio da tempo lá. E então, isto é muito estranho, como é que um edificio deste espaço, no meio de uma avenida, que esta avenida é VIP, isto fica mesmo ao pé da avenida de Roma, como é que isto, opa está fechado e agora tem grafite, está tudo assim, vamos ver como é que isto está, lá dentro não dá para ver não é? Como estão a ver está aqui o símbolo de Lisboa, olha esta piscina foi feita em 1966, é assim, eu não sei quando é que ela foi fechada, porque eu também só vim aqui agora, pá, mas já deve ter fechada, por que só se eu fosse ali a perguntar a alguém, não sei, se fosse ali a perguntar a alguém, pois a piscina está completamente, isto está tudo, está tudo, está tudo ao abandono, opa, total, está tudo pintado, janelas pintadas, tudo pintado, só se eu for ali a perguntar a alguém, bem, vamos ver agora, este gato, este gato está aqui ao sol, o gato está-se a divertir melhor, está ele aqui ao solinho, está o gato aqui na boa, oh gatinho, estás bom, bom dia, está tudo bem? Então, olha lá, explica-me lá, porquê que mandaram fechar a piscina, pá, isto não dava dinheirinho, dinheirinho, não havia dinheirinho, não põe não, era, era, meu, era isso, meu, então, e tu, e tu, e tu, estás bem, meu, olha, já chega de lembre, meu, hã, não já, como é que tu te chamas, pá, Zé Maria, oh Zé Maria, olha, eu sou o Ricardo, estás bom, pá, olha, eu posso fazer a minha festinha, que ele não faz mal, olha, oh Zé Maria, olá, Zé Maria, uh, coisa boa, olha lá, vai morder, ai, a brincar, olha o Zé Maria, Zé Maria que é brincadeira, porque é Zé brincadeira, ai, 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 pois é, Zé Maria, vim aqui fazer uma reportagem, será, será que a senhora sabe-me dizer, quando é que fecharam esta piscina? Há 5 anos. Olha, acabei de saber que fecharam a piscina há 5 anos, pronto, é uma coisa, eu lembro-me perfeitamente esta piscina, quando eu era, opa, quando eu era puto, que vinha aqui, que vinha aqui imensas, imensas vezes, e eu tinha aulas de netação, pá, acho isto uma coisa escandalosa, pronto, meus amigos, vou-me despedir aqui, um grande abraço, e vou-me despedir aqui com o Zé Maria, Zé Maria, Zé Maria, Zé Deus, aqui é o pessoal, Zé Maria, olha, olha aqui, Zé Deus, estás ouvindo, olha, Zé Deus, tchau, tchau, Zé Maria, bye bye.